o salve salve galerinha do youtube beleza bom rapaziada um bom jogo um vou fazer uma gamezinha gameplay básica que tá da pa orion que eu ganhei aqui na missões temporária e acho que é sete dias não me engano bom ver o que daí vamos dar uma jogada boa aqui acho que se também fala que no mapa grécia né muita gente já conhece o mapa grécia que é um dos melhores o chapolinho vamos tentar matar o chapolinho vem chapolinho toma toma desgraçado de novo o que é isso cara travou cara essa marreta biônica aí cara me lembra muito chapolinho cara você é louco cadê o pessoal vamos procurar o pessoal o carinha moscando aqui um lago tá alagado toma vem 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 mano toma deu mole errou a trucada já era vai pro saco ah sim lembrando cara um salve aí pro jefão aí cara eu tinha chamado ele de chefão aí ele comentou lá no vídeo lá falando que era jefão um salve aí pro jefão aí valeu mani tamo junto nossa morri feio agora morreu com a faquinha do choque cara olha isso cadê a galera vamos procurar eles aqui bom tá começando a entrar o pessoal na sala vamos ver olha o carinha com costa aqui tentando matar na covardia hum toma cadê a galera vamos procurar eles toma hum vem vem ah que isso morri feio agora ali nossa olha cara que machado roubados odeio jogar contra machado nossa odeio machado toma cara sapá é muito boa sapá orion em orion é orion pa orion é isso mesmo cara uma das pá aí primeira pá que eu gosto muito mesmo que eu quando tava dando ela e temporária para red dragon cara nossa amei aquela pá cara até roletei nela na época não consegui ganhar olha só olha 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 o visual dessa arma cara muito muito show de bola nossa vem um toma vem vim toma toma hs na cabeça no meio da cara machado sempre morro para machado cara nossa odeio machado o carinha atrás de você nossa olha para trás luãzinha toma que isso cara e o cara tem a mesma pá do que eu tenho a mesma pá que eu tenho quer dizer travou a língua agora aqui toma que isso aqui me dá uma voadora aí não pode cara não pode olha o cara me xingou ali ó calma cara sem violência pedeira toma ai como ele se eu não volto para trás morria machado de vips e de novo até o cara morri descosta cara caram matou descosta doideira doideira, vem, ah não vou te matar, não morro pra você não, mostra alguém, o cara xingando o outro, chamou de lixo ali no chat que eu vi, o cara geral tá ganhando essa wm quando não é ela, é aquela m4 né olha isso geral ganhando no chat ali aparecendo, olha lá m4 você é louco, só eu que não ganhei, cadê vamos procurar o pessoal aqui, não tá entrando mais gente na sala, assim que eu gosto de ver, olha só machado ó, nossa, vou te matar agora eu te mato, toma um hs, toma, toma, que isso do que isso, toma, aí não pode né, matar não pode, cara já joguei mix, mas hoje em dia não me interessa mais não, o cara escreveu ali mix, chamando pra ajudar a mix, nossa, morri no slash da crook ali, matar esse carinha aqui, cegão, se é cegão, tu é cegão mesmo, cara esse cara do macho, cai lá embaixo sem querer, sem querer não, pulei de mau jeito ele cai lá embaixo, ó vou matar, nossa, morri feio agora cara, toma, pula não, pula não cara, pula não é canguru, hum, olha cara, eu odeio esse machado, nossa, é geral mesmo, tem gente lagada aí mesmo, tô percebendo, hum, vou matar, vem, 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 ah, o cara correu pra lá, corre não cara, vou te dar uma apasada na cabeça, vem, toma, toma, dobro, ah, o cara saiu até da sala, nossa, olha isso, tomei um voador ali, que tu parou lá na China, hum, errei, que isso, errei isso cara, toma, dobro, quero uma Dali Bobó, Dali, ah, não vi uma Dali Bobó não, cadê o pessoal, vamos procurar, sempre tá aqui no meio, só cê vem aqui pro meio, hum, toma, vem, vem pra te dar uma apasada na cabeça, vem, vem, o machadinho, sempre tem um machado no meio, ó, que isso cara, toda hora tô tomando uma voadora, agressivamente mesmo, toma, ah não, vou te matar cara, toma, errei isso cara, toma Luanzinha, Luanzinha me matou ali, gostei pô, nossa, o cara me matou ali no susto, tava saindo respawn naquela hora ali, ali ó, vou matar a faquinha do Tio aqui ó, olha o Tio aqui ali, olha a faquinha do Tio, você é o bichão mesmo, né, vamos ver se você é o bichão, toma uma apasada na cabeça, nossa, penei feio agora, quase morri, ah sim, ah, o cara chamando, chamando o cara de lixo, ah sim, lembrando aqui, vou mandar novamente um salve pro jefão aí, tá, desculpa aí cara, que te chama de jefão aí, depois que eu fui ver lá cara, no comentário lá do vídeo, comentário não que eu lembrei, depois que eu fui lembrar, depois que eu gravei, toma, um salve aí pro jefão, vamos matar esses carinha ali, vem, vamos, 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 vamos que eu sou brabo, vem, vem, vem que eu sou brabo, toma, 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 toma na, ah, o que é isso Luanzinha, tá quase acabando pessoal, meio minuto, praticamente, 50 minutos, 50 segundos, nossa, costa, ah, costa é osso, é uma mentira mesmo, às vezes eu mesmo me pergunto cara, quando eu morro, é uma mentira, ó, é uma mentira, não morri, ah, agora te mato, toma, uma pesada na cabeça, 30 segundos pessoal, tô quase acabando o vídeo, quase acabando a gameplay aqui, agora não, olha cara, nossa, que headshot, headshot lindo cara, merece ter um osso que esse headshot, toma cara, toma, toma, ah, esse eu não pego não, 31, quase acabando aqui pessoal, tá acabando, um salve aí pro jefão, e até o próximo vídeo, valeu, fui!